Fala aí menes, Rainbow Six Siege, sem os likes, desafio da escopeta, porque o bagulho é louco, eu tô muito empolgado, mano, vocês devem ter percebido que se vocês estão assistindo os 3 vídeos aí que eu estou gravando em sequência, estou me divertindo, um absurdo com isso aqui, jovem, vocês não estão entendendo, é muito legal, velho, assim, porque que eu acho que eu tô me divertindo em especial, porque como vocês sabem, eu odeio jogar de escopeta, né? Pra quem não sabe, o desafio da escopeta é nada mais muda, mas eu tô sempre jogando com classes que a arma principal é a escopeta, então não me deixa muita alternativa, não tem como você jogar só de arma secundária, nem vale muito a pena, então tá sendo uma experiência diferente, mas extremamente divertida, eu realmente recomendo, caso você não tenha o costume de jogar de escopeta, se você joga, foda-se, mas se você não costuma jogar assim como eu, né, muito fã da Miracol e tal, jogar assim realmente dá uma mudada no cenário do game, e eu tô muito empolgado de estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, se você gostar não esquece de tacar o seu joinha, não muda muito o conteúdo, né, na real, ainda sou eu jogando Rainbow Six da maneira que eu sei jogar Rainbow Six, só que trocando de arma, né, tá aqui pensando, né, mano, mudando de assunto, já fiz ainda, foda-se, é, foda-se, eu vou viajar, né, já falei várias vezes pra vocês, tô adiantando esses vídeos aqui enquanto eu tô no Brasil, não é uma viagem muito longa não, mas pela primeira vez em alguns anos eu vou viajar a única, exclusivamente por lazer, então o meu plano é não gravar, né, eu não queria levar o notebook, eu até vou levar, por via das dúvidas, né, mas não é o plano levar YouTube no notebook gamer, não é o plano levar videogame, né, até vou levar os meus que eu vou jogar, né, eu vou levar o meu 3DS, vou levar o meu Switch, penso em talvez comprar um Playstation 4 Pro, mas bem pouco provável, eu não vou pros Estados Unidos, né, vou pra Europa, não é tão barato, eu gosto de comprar videogame, né, é um lazer que eu tenho, então devo comprar alguma coisinha do estilo, mas, tipo, assim, vocês entenderam, né, mano, e eu tô aqui pensando, velho, eu vou ficar muito tempo sem jogar o Rainbow, né, velho, e isso vai ser muito triste pra mim, que jogo o Rainbow todos os dias da minha vida, né. Marotando ali, que filho da puta. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, deu certo, direitinho, velho, fiz o... Fiz a jogada do drone, ó. Derrubou o desativador. O cara tá lá na água. Uou! Cai, cai, cai. Deu merda. Ele tá ruxando, ele tá ruxando, cuidado. O desativador foi protegido na barriga. Caralho, tá aberto. Um agente aviado resistiu. Ah, que que é isso, velho? Ô, louco, de onde ele veio, mano? Caralho, esse cara veio o quê? Ele fez pentakill, malandro. Como que ele não morreu? Ô, louco, esse maluco estompou a gente. Caraca, Alex, você tá maluco? Vamos ficar velhinho, que é churro. Que isso? Caraca, caraca, velho, olha esse. Esse me impressionou, queridos. Deixa eu falar aqui. Deu muito azar também, né? Eu tava com a arma primária, quando ele apareceu ali, eu fui dar cara, eu tava com a arma secundária, escorreguei, caí, fui reanimado. Ele caiu, não tomou dano. Porra. É, tem dia que é da caça, outro dia do caçador, né? Já fiz muito essas jogadinhas aí. Não posso reclamar de tomar umas dessas na cabeça também. O que é esse aqui, o reforço? Ah, meu foda-se, né? Reforçar essa parede. Só abre aí e pata-se. Vamos abrir aqui. E aqui, né? Então a gente tem passagem. Vamos fazer um submarinozinho. Quem quiser chocar passagem? Oh, tem como abrir aqui? O que é isso? Restam três segundos. Estão tirando. Estou tirando. Estou tirando. Bomba localizada pelos inimigos. Crack a bone. Estou tirando. Estou tirando. Boa. Iniciando jam. É sério que eu errei todos os tiros Nesse pro player, filha da puta Caraca, velho Que cara chato, mano Ele não me viu, velho Nossa, e a mira dele foi direito Olha, ele levou outro ali Não, ele morreu Caraca, mano, que maluco Filha da mãe, velho Filha da mãe, estompou meu time Um cara, brother Caraca Beleza, time, agora vamos começar a jogar essa bagaça aqui É, assim que eu gosto, isso mesmo Gosto de tomar 2x0 e virar Nossa, agora eu tô putão, mano Tô putão e vou imitar de 12 nessa bagaça aqui Cuidado com o pro player lá Pô, não, tô no desafio da escopeta aqui, leque Já quer saber? Foda-se, vou de Ashe Olha, pessoal, já era o desafio da escopeta Vambora, vamos comer esses caras aqui Agora o bagulho ficou louco Nossa Tá gravando aí, leque Não, relaxa que agora a gente vai brilhar Porque é assim que eu gosto É desse modo de jogo assim, ó 2x0 e se via Vambora Tá, preciso só achar o spot da bomba É, das bombas, isso mesmo Aqui tá clear, beleza Tem drone lá embaixo, não é lá É tóxico, né É, construção, quer dizer Ué, por que que o switch tá fortificado? Nossa, o Twitch vai derrubar um cara Vai, Twitch, não para não, não para não 10 segundos para a inserção Esconde, boa, continua, continua 5 segundos para a inserção Cagado de vida Boa, boa Fala que tem doc, mas vamos aí Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativa Calma, com calma, Patof Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais ou menos com calma também Tem que dar uma acelerada no processo aqui Senão não vai adiantar nada Beleza, foi o primeiro já Partiu, leque Maru, tá na sua mãe, ô filha da puta Vem cá Trouxa Mente a boca aí de novo Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Quarto casal, quarto casal Vambora, caralho Três kills aí, ô Vambora, cuzão Queria mandar um beijo De quem mandou pegar a Ashe aí Tamo junto Vambora Vambora Falei que o bagulho ia ser louco agora Mexeram com nós, mano Mexeram com nós Vamos ganhar, time Assim O canal, eu quero rápido Eu quero velocidade Vou de Jäger Como é que tá? Tá de Terexpok? Eu precisava muito Cara, eu não comprei O módulo dela, né Lá na câmera Eu vendo câmera Para você Alguém quiser comprar O cara vendendo câmera Não, voa de escopeta, malandro Vambora Aquele maluco lá idiota Vai rushar de novo A gente vai comer ele Proteja as bombas Puta, esse pote de merda, hein Caralho Vambora Concentra Não precisa fortificar aqui Precisa fechar aqui, ó Não, não vou fortificar Com os caras Que os caras gostam de deixar aberta Essa parada aí Vou fortificar essa parede aqui, mano Dez segundos e contando Cinco segundos Aumentar vigilância de bombas Os inimigos têm um desativador Abre o garagem A cabeça do filho da puta A cabeça do filho da puta O cara está caído lá fora O cara com torcicolo Deixa ele, deixa ele, deixa ele Está meado Está ele A Ash também está meada Ash embaixo, Ash embaixo Ash está subindo a escada aí Embaixo de vocês Mira na escada abaixo Mira na escada abaixo Mira na escada abaixo Boa, só alter might Ele já caiu uma vez Ele está meia vida Que nem você Ganha tempo com a smoke Qualquer coisa Rapel aí Rapel Cuidado com a janela Cuidado com a janela Joga a smoke na escada Na escada Boa Está em cima da casa Está em cima da casa Não, ele desceu para baixo Está na escada de novo Vai dar a volta Vai dar a volta Deu a volta já Boa, garoto E o pro player da marotadinha Correu, Lex Ah Ah, o prozão lá Fugiu, mano Regou para nós Engraçado, Deus Peidou na farofa Ai, nada A gente estava ganhando, filho Vambora Foda-se Já foi por água abaixo Aqui o desafio Porque os caras fizeram Levar o jogo sério demais A verdade é que isso aqui Está bem garantidona, né Podia até brincar, mano Ah, não Vamos ter maitão Se precisar, está aí Se não precisar, foda-se também Se for garagem, a gente estoura Se não for garagem, foda-se Vambora Quase cliquei na esha ainda Quase mudei de ideia O destino não quis O destino quer que eu vá de 12 De termite Não estou nem pressionado O drone localizou uma bomba Ah, deu certo ainda Agora eles vão Eles vão querer picar, não? O cara lá saiu As que estão aí Não vão saber fazer, não A gente está de Tete e Eritermite E Ibane GG Só não tomar marotada Abrir as portas da garagem E ganhamos Até aqui não tem o que os caras fazerem, não É só jogar o fogo lá dentro É que só tem um lá dentro Cuidado, cuidado Só tem um lá dentro É aquela câmera por aqui, não é? Essa câmera está bonita demais Já era Manda marreta Ah, já era Já, nego Eita, olha eu aqui Olha eu bugado Vai ser todo mundo atrás do maluco Caralho, mano Quando eu vendo esse riso de óculos Ele caiu Caiu empinadinho aqui no bumbum Agora sim pode colocar o vídeo Agora sim esse vídeo vai parar Muito obrigado, queridos Nossa Se você gostou Deixe seu like Foi um puta vídeo Maneiraço Estragou o nosso desafio Mas o vídeo foi maneiro Então é isso aí, meus queridos Um beijo nas suas bundinhas Até a próxima E valeu